Ela Tá no centro da pista com o copo na mão Acompanha nos stories que hoje tem um bom no chão Ela tá louca e ativou o modo avião Vai dançando a rocha, punk, batidão Tá solteira, tá na pista, olha como ela faz Hoje tem encerrada, bicho, essa mina Tá louca e ativou o modo avião Vai dançando a rocha, punk, batidão Tá solteira, tá na pista, olha como ela faz Hoje tem encerrada, bicho, essa mina é estouro, papai Meu bem, tá sofrendo por amor? Bora ativar o modo avião com a Bruna Vanente Chama! Tá decidida, não vai mais se entregar Não tem amei no mundo que a passar mudar Tá no centro da pista com o copo na mão Acompanha nos stories que hoje tem um bom no chão Ela tá louca e ativou o modo avião Vai dançando a rocha, punk, batidão Tá solteira, tá na pista, olha como ela faz Hoje tem encerrada, bicho, essa mina Tá louca e ativou o modo avião Vai dançando a rocha, punk, batidão Tá solteira, tá na pista, olha como ela faz Hoje tem encerrada, bicho, essa mina Tá louca e ativou o modo avião Ninguém mais segura essa menina, sabe por quê? Tá solteira, tá na pista, olha como ela faz Hoje tem encerrada, bicho, essa mina Tá louca e ativou o modo avião Vai dançando a rocha, punk, batidão Tá solteira, tá na pista, olha como ela faz Hoje tem encerrada, bicho, essa mina É estouro, papai Essa mina tá metendo doido Chama! Chama! Chama!